Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Anchor. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Mateus Januário e o seu livro As Aventuras do Coelhinho Nico. Mateus Januário mora no Rio de Janeiro, é produtor cultural e tem 26 anos. Já o seu livro chamado As Aventuras do Coelhinho Nico. Nico é um coelhinho que estava cansado de comer sempre a mesma coisa. Ele então vai em busca de novos alimentos para sua família em uma horta onde seu pai costumava chamar de zona proibida. Ao entrar nessa horta, seu pai é sequestrado em seu lugar pelos humanos que trabalham em uma fábrica de cosméticos que faz experimentos nos animais. Com a ajuda da sua irmã mais nova, Gabi, Nico e seu melhor amigo, o ratinho Rafa, embarcam em uma aventura cheia de perigos para resgatar o papai coelho. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro do escritor Mateus Januário. Abre aspas. Nico corre para tentar acompanhar os humanos, até que ele os vê entrando em uma van e indo embora com seu pai. Ele começa a chorar desesperado, então decide voltar em direção a sua casa para falar sobre o ocorrido com sua família. Fecha aspas. O livro está à venda no site da Amazon por R$ 39,90. E você pode lê-lo pelo Kindle ilimitado. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é arroba mateus.janu. Muito bem, livro, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui os nossos colaboradores. Nossa primeira colaboradora é o IG, PGS Zago. O IG de divulgação de escritores nacionais através de resenhas. Além disso, o IG possui um blog, onde dicas, sugestões, textos, ideias e muitas viagens no mundo literário acontecem. Nossa segunda colaboradora é o IG, Leituras Underline Fan, a criadora de conteúdo digital. Seu livro divulgado em story, feed, reels e muito mais. Siga pelo Instagram. Nossa terceira colaboradora é a Stars Underline Pink, o IG com 29 mil seguidores. Parcerias abertas e divulgações com sinopses, resenhas, reels e muito mais. Siga pelo Instagram. Lembrando que meus dois livros, O Homem do Quarto Andar e Bandeira Branca, estão à venda pelo meu direct, Monique MM18. E não se esqueçam, sigam o podcast literário pelo Spotify Anchor. E receba diariamente dicas de leitura nacional. E conheça escritores do Brasil inteiro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.